Fui convidado para ir a um casamento da filha do Tone Bento com o filho de Lulu Dormi demais, cheguei à festa atrasado, já tinham comido tudo, só me deram que sobrou Eu comia sobra, eu comia sobra, eu comia sobra na casa de Lulu Eu comia sobra, eu comia sobra, eu comia sobra na casa de Lulu Eu comia sobra, eu comia sobra na casa de Lulu